E aí, você tá preparado pra fazer uma mágica? Eu vou ensinar você a fazer uma fita mágica. Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer um objeto que tem um lado só. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Ah, e não esquece, se você quiser fazer parte do nosso clube de assinaturas do Cientista Criativo, é só pegar a câmera do seu celular e apontar pro QR Code aqui do lado. Assim, você vai receber na sua casa atividades robótica, biotecnologia, eletrônica e muito mais. E ainda tem uma surpresa pra você. Se você quiser 10% de desconto na primeira mensalidade, é só colocar o código que tá aqui embaixo. Quase tudo que a gente conhece tem pelo menos dois lados. Uma folha de papel tem frente e verso. Um copo tem o lado de dentro e o lado de fora. E as nossas roupas têm dois lados. O lado que fica na nossa pele e o lado que fica de fora. Mas você consegue pensar em um objeto que consiga ao mesmo tempo estar do lado de dentro e do lado de fora? Esse objeto existe e se chama fita de meves. E ela foi inventada por um matemático alemão que se chamava August Mérius. E ele estudava formas geométricas. Então, se prepara que hoje a gente vai fazer essa fita. Tchau! 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 que eu vou te explicar o que essa fita tem apenas um lado. Minha pontinha é da caneta, hein? Tá ficando tortinho. Você percebeu que a nossa caneta passou por toda a fita até chegar no mesmo ponto que começou? Isso é porque a fita de mebs só tem um lado. Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a fita de mebs é um objeto não orientável. E se eu te perguntar qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora, você saberia me responder? Não, né? É porque não dá pra responder mesmo. Isso que quer dizer um objeto não orientável. Ainda não acredita que ela tem um lado só? Eu vou pegar uma gola normal que tem um lado de dentro e um lado de fora e cortar no meio. Valeu, Isaac. Vamos lá. Ela vira duas. Continua com o lado de dentro e o lado de fora. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a fita de mebs. Se liga. E ela não divide duas. Porque a frente e o verso do papel, o lado de dentro e o lado de fora, são separáveis. Lembra que eu falei que não tem dentro e fora? Isso dá uma mágica muito legal, né? E por parecer mágica, alguns artistas utilizam como arte. Por exemplo, olha essa escada. Onde é o começo dela? E se eu andar nela? Eu vou estar subindo ou vou estar descendo? Muito parecida com a nossa fita de mebs, né? Mas não é só na arte não que os objetos não orientáveis são utilizados. Na engenharia, fitas do tipo mebs são utilizadas em esteiras rolantes. Porque como elas só têm um lado, ela vai desgastar toda por igual. Sem precisar trocar de lado. Muito inteligente isso. Porque assim, como que a gente vai trocar de lado uma coisa que só tem um lado só? Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Faça sua fita mebs, compartilha comigo. Eu quero ver como que ela ficou. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente, tchau. Chama fita de mebs. Fita de mebs.